e fala minha tropa tamo aqui né freirinho e já deixa esse likezão aí rapaziada se inscreve no canal e ativa as notificações né e hoje vamos trazer para vocês aí uma gameplay com meu time full p.o.tw vou montar com vocês aqui já tinha esse time praticamente montado aqui mas chegou umas peças novas fazer umas alterações aí trazer uma gameplay que a galera fica pedindo joga com o teu time do p.o.tw então vamos lá né rapaziada vamos montar aqui no gol vou continuar com o shimichael o filho do shimichael original né aí aqui a minha lateral direita está o diogo dalot lá do master e na lateral esquerda está o nono mendes aqui na minha zaga eu tenho o bastone né conhecido pela galera toda aí tem um belquemar muito bom rapaziada um bom zagueiro aí ninguém danado ele é defensor criativo ficha dele não é isso tudo mas ele é um bom zagueiro volante está o kimich esse que me chequei não é volante original é lateral ofensivo temos o raúl depo né e aqui tem um a tati a tati neymar haaland e mbappi no banco tá rachford som vou botar o croissant aqui mas talvez o croissant vai sair porque ele é super sub deixar assim tem hoje o ar de proze chanalo do croissant pequena aí chegou mais jogadores novos aqui e a gente vai fazer um dá um grau aqui ainda eu tenho muito jogador bom tem 11 min né tem um firmino e que tá eu vou pegar um mate ali tem o messi aqui que chegou essa semana vou botar aqui e chover tem um valverde aqui também né que pode pegar a titularidade aqui jogar aqui ali assim porque aquele tabi só tem almeirão ali temos almeirão temos outro som temos tadik é nosso fati cavara cheila né sei lá como é que chama rafael leão né não pode ficar de fora então ele vai entrar no lugar do xivar trouxe beleza é tem aqui o saca e na abre como esse molequinho aqui que joga muito vou colocar ele no lugar do xanalo glu não curti muito xanalo glu beleza rapaziada e aí ficou saiu o modo xanalo glu saiu viva de proze só acredito eu acho que só não tem um volante mano ou eu peguei algum volante não lembra mas eu acho que eu não tenho é isso mesmo então a gente vai com o especial tem outro goleiro tem esse zagueiro aqui né ele tá até condição b é atacante de surpresa também não interessa muito o goleiro o goleiro a gente tem esse moço né o goleiro defensivo tá condição b também tem esse melhor vi que salite e é isso aí aqui está praticamente nosso time do ptw titular né é um time muito bom por sinal tem alguns jogadores aí que estamos na copa dos youtube é esse cara que me chamou muita atenção rapaziada se da lote aqui muito bom esse sacana aqui também é muito bom e vamos de gameplay né fazer gameplay para vocês aí com o nosso time aí vamos ver como é que a gameplay vai fluir e já deixa esse likezão aí vamos buscar adversário aí vamos ver aí vamos ver como é que foi nosso time full ptw já chama adversário aqui né rapaziada nosso goleiro ali e o diogo da lote veio bichado mas a gente vai para jogo assim mesmo beleza o time da adversária adversário na 4x3x2 sa tá vamos para jogo aí vamos ver o nosso time do ptw aí como é que vai fluir e já deixa esse likezão aí vamo que vamo hein só borra o estadio é meu o 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 tem que des Bastoni. Boa moleque. A gente no que o jogo também não é fato. A internet parece. Calma. Calma. Boa Kimmich. Não foi um passe. Isso foi uma tijolada. Bapê. Boa monstro. Bapê do PLTW né pai. Esqueça tudo. O time é que é problema puro meu filho. Aos poucos eu vou conseguindo montar uma seleção aí né rapazes. Com esses jogadores de destaque da semana aí. Nossa Deus que tenho dado só tirado alguns bons. Falta tirar uns zagueiros bons aí mesmo. Só olhar do meio. Só olhar ali. Do meio pra frente. O time é perfeito né. Apesar é que esse Nuno Mendes aqui não é muito ruim não também. E agora também o demoro. O Bel Kemar também nunca deixou a desenhaça né. O amor goleiro. Michael. Michael Jr. O que é o ganho. Calma. Boa. Boa. O passe de. O sacaninha que foi horrível. Calma. O Bel Kemar aí ó. O self. Blobou. O Davi lá. Choose some of the champion. Oh a Keefer. Boa Keefer. Boa Keefer. Boa Keefer. I according to the position here too. Temos a adoração né. Esse Haaland aí tá melhor do que aquele Showtime. I took a round. Você tem noção mano. Um, boa攻aga. Oh a Keefer. Não eu nem enroga, né. Eu não aguardei um pause. O que eu e a Keefer. Não eu vou fazer mais. O que é melhor que nem vai ser. A first half e o final piscar. 2. Vamos Uou, um mosquê Relaxa Não tinha como tomar É, tomei o contra-ataque Delay, normal Nossa, bora Consegui marcar muito direito Sei lá, acho que minha internet tá assistindo jogo meio trollagem Não sei se vocês estão percebendo aí na gravação Aí, ó, acelerando Calma Falta, hein, professor Ia testar o cruzamento ali, mas Deu de noite Que balaio de gato Ganha pra gente aí, né, Bastoni Ora, vai calmar Perdido Perdido Eu quero ver todo mundo montando seu time aí de destaque Vou me mandando lá no meu Instagram, lá o print, hein Vou mostrar aqui na live, viu Demorou demais Isso, bora trabalhar a bola Primeira, pai Primeira, pai Probeu muito bem, pai Se eu faço alteração Se eu seguro Será que estamos bem na partida, né Tem Messi ali É, vamos segurar um pouquinho Mais tarde a gente fala alteração Rashford É Leão Messi Com a companhia Boa, moleque Boa Vamos Vamos, meu baba Monstros Monstros Que jogadinha Quebrou totalmente ele ali, rapaz Calma Bora Olha o Dalot Dalot é monstro, pô Isso é louco O Dalot joga demais, rapaz Dizendo a vocês Ela apoia muito bem, mano Boa O cruzamento dele foi ainda além da senhora Faz Haaland Só isso Discover Isso 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 A gente mesmo está sim tendendo demais Com a Calma Eita Esse menino nem joga Boa Ó Vou tentar dar o corte, fazer a substituição aqui né rapaziadinha Botar a companhia também aí né Boa Vamos lá lagadinha aí, aqui na Bahia tá chovendo demais Olha o pô Que pancada hein paizão Que pancada Será que com esse time aí na Copa os cara vai dizer que eu tô jogando no Red Cap É Fez alteração aqui ProLeão né Rashford Tem pra escolher aqui mano, vamos aí Aumento Toni Kroos Rigave Olha que alteração foi essa aí rapaziadinha Cê tá doido só o Tod E outra coisa, a gente pode jogar em vários Vários estilos de jogo, não vai mexer em nada ó Por fora, passilão, contra-ataque, vai lá Vou botar aqui o contra-ataque rápido Ah não, o contra-ataque rápido caiu Sendo que todo mundo é novo Ah, é porque o técnico aqui, agora entendi, entendi, entendi Entendi, entendi, entendi Tendi tudo agora Aí eu teria que botar um técnico tipo guardiola que é posto de bola, tá ligado? E contra-ataque Entrou algum canhoto Então vai você mesmo paizão Mola para a área Vamos ver meu time da POTW Número 10 Messi Falei o Leão Falei o Leão já chegou como, eu tô aqui freirão Falando logo assim, ó Falei o Leão de infiltração, brabinho Número 11 Eu acho que se ele tomar mais um ele vai quitar, hein rapaziada Acho que ele vai quitar, né? Número 13 Cobrou sozinho aqui Ó Gavi Brabão Tá no time da Copa, hein? Que isso Gavi, não tem mais gente não Boa Tony Fossei Boa Fossei Boa moleque Calma Boa Calma, calma Olha no homem que não é rapaz Mas agora ele errou Parabéns, parabéns Parabéns Tomou Uhul Calma que ele tá nervoso, rapaziada Boa, Bastoni Marcando muito, hein? Boleta de Gavi Travando tudo, rapaziada Se eu tivesse travando, eu ia tocar a bola ali de cabeça pra... Como que fala pra Rashford? Opa Só foi o Leão, né? Tem um canhoto aqui, Messi Messi na bola Tô cheio de efeito Tô cheio de efeito Boa da lote É, rapaz Calma Tem calor, chovendo, internet Um pouquinho Algo Tem cinco minutos At the time O garotinho Bateram no meu garotinho ali de infiltração Ó Deixar meu pivete jogar, mano Tem mais de longa Toca aqui no Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos só dá tapa diferenciada Dalot Agora foi horrível Foi porque eu também já tinha botado Para ele cruzar e não deu mais para ajeitar o corpo dele Boa, fim de jogo Gameplay top 3x1 Deu umas lagadas de leve Como eu expliquei a vocês, está dando uma chuva braba Aqui na cidade, a internet já não presta Quando não está chovendo, imagina chovendo Mas é isso aí rapaziada, finalizamos 8 vezes Posto de bola 66 Conseguimos ali trocar 100 mil De passes, acertar 94 É, conseguimos anular Bastante o adversário, você vê ali que ele só tocou 53, né Então esse é o nosso time do POTW Nossa seleção, breve aí eu vou buscar uns zagueiros Quando chegar os zagueiros vão aí, né E vamos ver até onde é que a gente vai Aí, quando montar esse time Porque daqui, para mim, daqui De Aqui, mexe para frente, para mim está top Está um time massa Agora aqui atrás ainda não Está ligado o banco aqui também Tirando o pique daqui de De Tony Cross, Gavi Afro Leão Messi Rashford E som está top Só falta arrumar a zaga aí Então é isso aí rapaziada Deixa esse likezão Comenta aí E lembrando Montem seu time assim Manda um print lá para mim lá no Instagram Arroba Freire e Esportes Que eu vou mostrar aqui na live para a galera Valeu Tamo junto Comenta bastante aí para ajudar o vídeo Muito obrigado E seja bem-vindo ao que está chegando Valeu rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Fui E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.